...postos de caudas, com a organização do Instituto Sul de Minas. Para dar início ao evento, convidamos a Orquestra de Biológicos do Instituto Federal Fluminense de uma ação da coordenação de arte e cultura do Campos Campos Centro. Formado exclusivamente por alunos da instituição, seu repertório é eclético, vai de gêneros populares até a luta de conceito. E ao longo de seus quase 13 anos de existência, o grupo já se apresentou a importantes eventos, congressos e festivais nacionais e internacionais. Seremos brindados com esses talentos durante toda a noite de hoje, começando por dois números musicais, o tema da Pantera Torre Rosa e, em seguida, Crazy Little Clinical Club, da banda britânica Queen. Sob a regência do Maestro Vitor Marcos. Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?